Oi pessoal, muito bem vindos a mais um vídeo e do nada iremos viajar, fazer uma viagenzinha curta de dois dias e dessa vez não irei com a minha companheira de playlist, vou sozinha e já organizei aqui as coisas olha, como eu vou passar lá por Palm Coast, separei todos os brinquedos que eu falei pra vocês que eu ia levar pra Sophie agora ela tem uma irmãzinha que é a Sarah, né? então a gente vai levar tudo que é de neném, tudo que é de criança um pouquinho maior pra elas e como a Amanda também vai pra igreja e tem muitas crianças lá na igreja também ela vai dividir e tem muita, muita coisa gente, vou mostrar pra vocês tudo que a gente separou tem coisas do achado da vizinhança e tem coisas também do dumpster, vou virar aqui pra mostrar pra vocês eu só vou mostrar aqui que eu tô levando porque tem muita gente que pergunta depois o que você fez, onde você levou, o que você faz com tudo que você encontra nos lixos a gente doa, a gente encontra alguém pra dar o que não serve pra um, gente, serve pra outros e brinquedo é uma coisa que dá pra passar de criança pra criança, vai crescendo e vai pro próximo, vai pro próximo e é assim que tem que ser, né? então vou mostrar pra vocês olha aí, gente, quanta coisa tá indo essa bonequinha aqui eu achei no dumpster e ela tá super novinha nesses dois sacos aqui, são as coisas que eu mostrei pra vocês, que vocês já assistiram que foi do lixo da vizinhança, esse daqui também, ó que é a cabaninha e nessa sacolinha, olha, tem coisas novinhas que nós encontramos no dumpster também de criança tô levando esse daqui, ó tô levando um baby shark pra cada um acho que eu vou levar mais baby shark, sabe por quê? porque aí ela leva lá pras crianças da igreja também ó, olha aqui, tem mais, bastante brinquedinho tem as meinhas também que eu tô levando, que tá ali no fundo e vou levar, o quê? livrinhos também, porque eu sei que a Sophie adora livrinho, tem aqui, ó eu separei alguns aqui pra levar também então eu vou pegar mais alguns baby shark pra eu poder levar pra ela dividir a criançada, né? deixar a mãe doida com a musiquinha do baby shark já não aguento mais ouvir baby shark e olha, pessoal quem lembra que eu encontrei também no Walmart no lixo do Walmart, né? uma caixa cheia dessas sacolas então todo mundo que vem aqui leva a sacola e ainda tem bastante ali e eu vou encher ela do quê? de baby shark aqui nossa, olha, achei até umas legzinhas que também vai, ó tem duas duas legzinhas nova com etiqueta então vai também ó, aqui a minha garagem tá uma bagunça, né, gente? porque esses últimos dias eu encontrei bastante coisa então eu vou organizando e vou separando, né? e assim como vai entrando vai saindo como vocês podem ver vou colocar aqui alguns eu vou deixar pra pra descrever na venda de garagem, ó vou fazer uma sacolada aqui, deixa eu ver se tem mais coisa ai, tem esse aqui, ó também vai também vai esse daqui tem, acho que agora agora é isso vou levar o quê? a minha uh vocês viram? como ela é maravilhosa? nem vou virar muito pra vocês vou levar minha lanterna porque vocês sabem que no caminho eu faço os meus vídeos então, bora lá já vou mostrar pra vocês, ó vocês viram que essa camiseta ela muda de cor? vou mostrar pra vocês melhor ali que é a minha camiseta que muda de cor ela parece tie-dye ó, aqui é a minha mesinha de compras que eu vou distribuindo pro povo que eu vou selecionando e vou dando e ó, a Agatha arrumou até a aguinha pra eu levar pra eu não ficar com sono na estrada vou levar essa garrafa e deixa eu mostrar minha camiseta, gente que eu tô tão... gostei é uma coisa tão boba, né tão simples mas eu gostei ó, vou jogar um pouquinho de água assim, ó pra vocês verem que ela vai mudando ela muda de cor, ó se eu entro num lugar frio ela fica fria, ó vai ficar fria ela muda de cor se eu entro num lugar frio ela fica toda roxinha aí depois se eu saio lá fora que tá calor ela fica bem rosa então ela é de duas cores e ela parece muito uma camiseta tie-dye olha olha que legal olha isso é como se fosse uma camiseta tie-dye tô lá dentro tô lá fora uma cor tô aqui dentro é outra mas é isso, gente e antes de ir hoje eu vou chique sabe como eu vou fazer? falei pra Agatha vou botar uma unha pra eu viajar chique assim eu vou dirigindo vou olhando minhas unhas chiques e me acho a madame das unhonas, né? vou colocar aqui a Agatha me ajudou a escolher uma unha pra colocar deixa eu sentar aqui pra colocar olha, agora eu vou colocar as minhas unhas e vou mostrar pra vocês quão fácil que é tão fácil que a pessoa não consegue nem abrir o pacote aí foi muito fácil vou despejá-las aqui olha, tem duas deixa eu ver qual que eu vou colocar no dedão acho que é essa aqui, ó aí só tira essa película aqui ó, deixa eu mostrar e aí depois nossa, não devia ter colocado o dedão da vez passada eu fiz isso e não deu certo olha isso pronto tô de unha nova e super difícil de tirar deixa eu colocar as outras agora tem que colocar primeiro as menores porque senão depois com o dedão com a unha fica muito difícil de colocar as outras vou colocando aqui tem que cuidar pra não colocar torto porque depois é ruim de tirar olha a pequenininha já ficou torto será que ficou torto? deixa eu ver a pessoa é campeã em colar a unha torta parece que uma marca a outra é ou não? acho que não acho que não é o tamanho não, Agatha é maior olha olha pra você ver uma tá maior que a outra não acredito tem que achar a menorzinha agora eu já tô desistindo peraí qual que é a menorzinha aqui? acho que é essa, né? não, acho que tá aqui a pequenininha aqui, ó ai, ai, ai eu invento minhas modas essa aqui, ó justa bem pequenininha a menor que tem deixa eu colocar agora agora vai agora foi agora ficou igual não ficou? ficou ai, tá ficando na sua cara agora vai ai, ficou bonitinho ficou, né? agora nessas outras ali tem que ser a rosinha, né? essa aqui eita nessa aqui olha aí linda eu não sei não gostei não gostou? acho que não você acha que ficou bom? não, mas também só pra tirar depois só pra viajar só pra viajar só pra viajar mãe, eu tenho certeza que no meio do caminho você vai tirar você acha? eu tenho certeza você vai se irritar não, mas é bom pra coçar pra coçar as coças pra ficar coçando assim sabe? coçando a cabeça é bom ai, a água me dá um crédito menina me dá um crédito ai ó você acha que tá ficando bom? tá entrando um ar ali, né? tem um cola aí pronto tinha uma bolha de ar agora pra esse dedo é esse aqui, eu acho pronto, gente já estou de unha agora só falta só falta lixar ali a pontinha pra você que é boa pra coçar tá coçando a cabeça só não consigo pegar as coisas da mesa tem que pegar assim daí, ó antes você pega assim, você não até que deu agora mas agora você tem que pegar assim com o lado do dedo é tudo questão de prática depois que acostuma vai embora igual usar sapato apertado depois que acostuma vai embora é né? deixa eu arrumar o resto das coisas pra eu ir senão vai ficar tarde gente a mãe tava falando kit viagem eu falei o kit viagem é 3 milho? ai gente pra mim o kit viagem é o milho eu já arrumei a água é milho, água porque é melhor comer um milhozinho cozido assim na manteiga eu já coloquei a manteiga aqui no saquinho são 4 horas de viagem aí é o café o lanche e a janta milho o dia inteiro aí eu já coloquei aqui o milho tá quentinho ó a manteiga aí no saque já deixa assim no saquinho aí quando for comeado o saquinho e ó come ele pronto e o que que falta ainda? o que que falta pro meu kit viagem? começa com C e termina com Fé café ainda vou fazer um cafezinho na qual xícara? tem que levar numa xícara de viagem e agora eu vou fazer um café só que eu tenho que tirar um negócio aqui que não vai caber ah não não cabe tem que ficar segurando na verdade esse café é pra ser numa xícara menor mas quando vai pra viagem ligou aqui ó gente meus cafezinhos ó a quantidade vou fazer um expresso pra levar na verdade vou fazer dois já sabe? daí eu encho até aqui assim e completo com leite até esquentar essa cafeteira aqui ela é de rosca as cachorras estão adivinhando que eu vou viajar ela já tá tipo ela tá ali mamãe? 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 cadê você mamãe? vamos ver vamos ver nossa olha aqui você se molhou ai molhado pensei que tinha arrumado o graxa vai vou passar um cafezinho adoro esse barulhinho copinho do lixo gente ó agora eu posso igual a mulherada faz ACMR ACMR acabou vamos lá Vamos lá. É, Bel, você não é inocente, né? Não é, mãe? Não. Gente, estou indo, tudo aqui no carro já, tem certeza que você não quer ir comigo? Eu vou ficar bem. Vai ficar bem? Porque eu também. Eu viajarei bem, eu não gosto de viajar sozinha, mas eu ficarei bem. Me empresta a sua playlist do Spotify, vou usar ela, tá? Pode usar. Vou usar. Então, é isso. Tchau. 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 Tem que acostumar, né? Acostumar. Tchau. Já volto. Eu vou ali e volto já. Não precisa nem de espera. Tchau. Tchau. Deixa eu ir embora. Você vai ficar muito tarde, eu tenho que abastecer ainda. Beijo. Com Deus. Essa água tá... É uma figura, gente. Uma figura. Paradinha pra abastecer. Gasolina 3,19 hoje. Vamos ver quanto que vai gastar pra completar o tanque. E olha só. Completamos o tanque com 52 dólares. 16 litros. Ainda tinha um pouco de gasolina. Então, bora lá, né, gente? Vamos pegar a estrada. Eu tô indo lá pra Jacksonville. Eu sempre tenho minhas coisas pra resolver por lá. Mas agora acho que essa vai ser a última vez que eu vou lá pra... Que vai ser preciso eu ir pessoalmente pra resolver. E... Não gosto de viajar sozinha, mas tem que acostumar. Antes de sair a gente rezou ali. Né? Que em primeiro lugar sempre Deus pra nos proteger onde a gente estiver. Levando a playlist favorita. Que a gente sempre escuta sempre a mesma playlist. Então, já já vou colocar aqui. A gente compartilha o Spotify. Então, é uma conta só. Então, eu uso a mesma playlist. A gente usa a mesma playlist sempre. Então, partiu. Gente, cheguei na Mandinha no outro dia já. Vou descarregar as coisas aqui. Enquanto ela tá lá com as nenéns. Porque ela tem, né? Uma bebezinha. E aí eu vou tirando as coisas que as nenéns acabaram de acordar. Mas eu nem vou ficar filmando, tá? Só vou descer aqui. Dar um oizinho. Matar a saudade das crianças. Só pra mostrar pra vocês que realmente a gente doou. Porque senão o povo daqui uns dias vai começar a me chamar de acumuladora. Mas é isso. A gente sempre dá um destino pras coisas. E os brinquedos que não servir pra Sophie, pra Sarinha, vai servir pras outras crianças da igreja. Tem muita criança que precisa. E tem muita coisa boa, né? Que não precisa ser desperdiçada. Mas é isso. Deixa eu tirar as coisas aqui pra levar pra lá. Bora que bora. Cheguei em casa. Cheguei em casa e já tem gente trabalhando aqui. O rapaz veio arrumar a parede. Lembra? Daquela vez que o rapaz veio arrumar o ar-condicionado. E aí ele tomou um choque. O choque foi tão grande que ele chegou a quebrar a parede. A força do choque jogou ele na parede. Fez um buraco. Eu acho que eu mostrei pra vocês. E aí hoje o rapaz veio pintar. Semana passada veio um outro rapaz. Hoje já é outro. Cada vez chega uma pessoa diferente aqui em casa. E aí ele veio pra pintar. Hoje eu venho só pra pintar. E aí já cheguei. Já entrei lá, né? Só vim pra buscar minha mochila. Aqui tem um negócio que eu tenho que reformar, que eu achei. Olha o bagulho que tá nessa garagem. Mas eles já são de casa, né? Então eu posso mostrar. E é isso. Entrei pra uma porta e o rapaz saiu pela outra. Finalmente cheguei. Hã? Você escutou o barulho? Eu vi que elas estavam latindo. E aqui está a dona Ágata. Sobreviveu sem mim, Ágata? Sobrevivi. Fez comidinha gostosa que eu vi que você tava postando no... No Instagram. Fez almônega. Fez peixinho. Fez carré de carneiro. Bem chique. E quando eu tô em casa não tem carrézinho de carneiro. Olha, ela tá com saudade. Tô com saudade. Eu não posso abraçar a Ágata que elas querem ver. E aí eu cheguei em casa. Já chegou coisinha do correio também. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu mostrei um dia que tinha chego essa capinha aqui, olha, pro meu iPad. E aí... Essa capinha, né? E aí... Ágata, fechou ali, ó. Abre lá pro rapaz. E aí chegou essa outra... Tem que fechar aqui a cortina. Não tem jeito. Porque elas ficam vendo a pessoa lá fora. Não dá pra deixar elas entrar agora. Senão ela... Pronto. Pronto. Resolvido. Deixa eu fechar. E aí deixa eu mostrar aqui. Virou uma bagunça. Cheguei e virou uma bagunça. E aí eu comprei essa aqui, ó. Pra combinar com o meu... Com o meu celular. Vou mostrar pra vocês. Essa moça que fez essa empresa aqui... Deixa eu virar a cabeça pra vocês. Olha, essa marca aqui, ó. Tá no Instagram. Chama Stardust. É de capinha de celular. Não é propaganda, tá, gente? Só vou mostrar pra vocês. Rapaz, eu consigo mostrar pra vocês. Quando é o cachorro, é o aspirador. Essa moça aqui, ela começou o trabalho dela. Esse small business. Que é uma pequena empresa que ela fez. E tá fazendo muito sucesso no Instagram. Muito sucesso mesmo. Caso vocês queiram seguir ela... Esse aqui é o Instagram dela, ó. Caso vocês queiram seguir. Eu achei ela no Instagram, por acaso. Gostei das capinhas. E aí eu encomendei. E ela começou esse small business quando ela tava com uma síndrome, né? E aí ela fez isso aqui pra dar um pouco mais de ânimo pra ela. Então, eu gosto de apoiar pequenos empreendimentos. E aí eu comprei. E eu achei muito bonitinho. Ah, você vai vir pra eu abrir minha capinha? Já cheguei numa movimentação nessa casa, né? Você chegou. Não, e é gente estranha na minha casa. É cachorro latindo. É aspirador. E eu já chego assim, ligada nos anos e vinte. Com três vídeos pra gravar das coisas que eu achei. É assim, gente. É assim mesmo. Ah, eu gosto muito. Ela vem escrita aqui, ó. E essa é combinando, tá vendo? Essa é a parte de trás. Essa aqui, ó. É a parte da frente, ó. Olha aí. E agora eu vou colocar no celular. Essa aqui era a minha capinha antiga, ó. O bom dessas daqui, que elas são... A gente tá bem no escuro, né? Bem no escuro. Tá bem no escuro. Pera aí. E eu acompanhando você com a câmera. Nossa! Bem na minha cara, Luiz. Melhorou, né? Aham. Melhorou. Ó, a diferença das capinhas dela aqui... É... Emborrachadinho, né? Pra não ficar escorregando. E essas daqui, as transparentes de silicone... Elas são lindas, maravilhosas. Só que com o tempo, ela vai ficando amarelada aqui, ó. Essa parte. E não limpa. Não limpa. Então, essas daqui, elas duram muito mais tempo. E, ó. Essa aqui tem até um brilhinho, ó. Um glitterzinho. Não sei se dá pra ver. Olha isso aqui. Olha que linda. O glitterzinho dela. Já vou colocar agora no meu celular. Agora. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog que eu fiz. Eu acabei nem gravando lá em Jacksonville. Porque eu fui resolver algumas coisas. Aí, eu encontrei com a Máfamo. Jantamos. E, enfim. Acabei fazendo como se fosse um final de semana, assim, de folga. Porque a gente precisa tirar uma folga de vez em quando. De celular. De tudo. Nem no celular quase eu mexi. Não postei. Vocês vão até ver que eu não postei quase nada no Instagram. Tirei uma folguinha. Mas estou de volta. Espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog. E, já, já, seguidinho aí, vão ter três vídeos de dumpster pra vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.